Rapaziada, hoje é dia de levar os kits não né, vou levar o turbo pra colocar no motor da Twister Vocês vão acompanhar o trampo, mano, quem vai fazer o trampo é a Swinnox, que o Instagram já tá aparecendo aqui na tela Eles que vão fazer esse trampo pra mim, porque vocês podem ver aqui que turbo de 160 não cabe na Twister O motor dela, rapaziada, fica tipo 3 dedos de distância, 3 é 4 dedos, não, não é 4 dedos, é uns 3 dedos de distância do chassi E aí eles vão fazer o trampo, mano, eles vão cortar aqui assim, não sei se eles cortam, eles vão cortar por aqui o turbo Fazer a curva certinho no motor, tipo ele vai fazer a volta e aí vai emendar aqui, tá ligado, vai ficar tipo uma emenda, mano E rapaziada, esse turbo aqui é o mais raro que tem, mano, ó, sem latinha de proteção, tá vendo? Esse aqui é escasso pra achar, é frio Com canela, foi esses a Elite Motopeia que tá aparecendo aqui na tela, eu vou deixar todos os Instagram dos patrocinadores na descrição desses vídeos da moto, fechou? Eles que me patrocinou também aqui, ó Agora eu posso mostrar pra vocês, eu não mostrei no dia do... Sabe que eu mostrei comprando esse bagulho todo? Eu não mostrei a relação, porque senão vocês iam ganhar Eu vou mostrar aqui a relação agora pra vocês, dá uma olhada Relação da Twister danada, deixa eu só abrir a sacola aqui, tá com o meu nervoso Cara, lembra que eu falei no vídeo da Start, que eu tava com um problema, sério O causador desse problema era esse contra-choque Tá vendo que a borda daqui tá cinza, ó, que assim Tive que tirar um milímetro, mano, pra colocar a coroa da 160, certinha E colocar no cubo da 160, por isso que a gente teve que arrancar isso daqui, mano Pra ele caber certinho no cubo da 160, tá ligado? E aí agora vai, mano, ela vai ficar com o casalzão, relação da Twister, mano Olha o tamanho dessa coroa, mano, não sei se no vídeo dá pra ter ideia, mas ó Marcou um pau na minha mão ainda Aqui tá o filtro dela, do motor Comprei o óleo também, comprei o esticador pra colocar nela novo Comprei eixo É... Os parafusos, comprei alguns parafusos pra colocar nela também, novo E é isso, mano Esse carinha aqui, meu, eu senti a dormir algumas noites por causa dele que eu não tava dormindo, mano E aí, a moto tá lá no lugar fazendo o escape e o estribo Aliás, fazendo não, a gente não começou a fazer porque é o seguinte Se montasse a moto sem relação, igual ela tá sem relação nenhuma lá Eu vou mostrar pra vocês Se montasse ela sem, na hora que colocasse essa relação, a roda tivesse torta, amigão Acabou, vai ter que arrancar tudo e refazer do zero Então por esse motivo a moto tá lá parada Hoje treino eu e o cabeça lá, ele vai montar pra mim a moto Vai colocar a relação certinha, tudo Pra deixar a moto com a corrente certinha, retinha, pra poder fazer o trampo Sem a relação não tinha como fazer Corria esse risco de fazer E depois tá andando com a moto e ela ficou jogando pros lados, tá ligado? Então pra não ter esse piripaca do Chaves aí, é melhor a gente montar a relação E hoje a gente tá indo lá montar a relação Vou levar o turpal também pra ele, fazer o trampinho E é isso, mano Acompanha que esse projetão vai dar o que falar, mano Fiquei sem dormir por causa desse contra-choque, vocês acreditam, mano? Carinha, me deixou preocupado demais Achei que eu não ia montar a moto nunca por causa desse cara, mano Mas, rapaziada da Elite Motopest, ele me salvou, mano Esses kitsão aqui, ó, foi tudo isso que mandou, mano Turbal, relação Eles que tiraram esse milímetro aqui do contra-choque pra mim Isso aí é louco Aguardem, rapaz Aguardem que Vai ser coisa fina quando ela sair, hein Coisa fina E o contra-choque que eu peguei, rapaz É o da moto que eu comprei o motor Aí, ó CB Twister 2017 Ó, tá até o nome da loja aí, ó Do leilão e tudo Então acompanha aí A cabeça tá chegando Eu vou preparar as tralhas aqui Pra entrar no Polo Love e partir Marcha nas estradas Já volto aí com o videozão Mostrando a moto pra vocês Ui Aí levantou, dizia que tá até uma cor diferente da outra, né? Chegou explodindo manobras aí, pai? Que que caiu? Tá até pingando o carro? Pediado Deixa a mulher saber Deixa a mulher saber Que esse pneu aqui Esse pneu aqui tá como? É, até roda de sete, já Tanto que você tá estourando Tá aqui na frente, né? Tá lá Será bem? Para de apostas Aí, estourou, pizete Olha aí Zero no top Só pro fogo Ô, cabeça Fala pra mim que aquela só Muita com as ferramentas Você não deixou lá em casa? Deixou em casa? Ele deve ter uma caçosa Uma 17, uma 10 Não tem Deixou em todo o estilo que você quiser Ah Vai de bris, cara Puta Ô, peraí, peraí Mano Pode ficar aqui dentro, mano Senão os caras não vão andar bem É Pelo amor de Deus Melhor guardar, né? Melhor guardar Vai guardar Aí, rapaziada Pra quem precisar de cano aqui Esse cara é o bicho pra fazer cano Ó, essa aqui Isso aqui é de que? Tiger? Esse daí é da Tiger É da Tiger Isso tá bonito, hein? Isso aqui é da XR Da XR Ah, e a rapa da XR Ronas 3 polegadas 3 polegadas Que aí explodiu o Natal Todo mundo Esse daqui é o que? Esse aí é da Da Titan Fan e Start Start É Uma polegada? É, duas polegadas Duas, duas Esse daqui é o que? Esse daqui é pra montar nenhum O cara recomendou Não veio até hoje Mas aqui tem Snipe aí Pra CZ também CZ Entendeu tudo E o resto? Aqui é a NASA, rapaziada Aqui você encontra tudo Esse é o cara Culpado dessa loucura Ó, aqui já Aqui já vai virar um caninho grandão Isso vai virar Eu tô transformando um estralador Em um dois em um Porque o mano não gosta Do barulho do turbo Ele gosta Eu acho que é o de O G-Moto Aí ele pediu pra transformar A gente transforma Certo E aí essas duas aí Fazendo o que? Escape também? Isso aqui é o moto do Do parceiro Do parceiro meu Do parceiro Do parceiro É, que ele deixou aqui Só pra mim Fazer um caninho Fazer um caninho Só pra fazer canção Só pra colocar E a mil, pai? É mil essa daí? É mil? É mil? Isso aqui é a mil Num cliente nosso Já é parceiro Escape também Fazer um diretório Ele não conseguiu achar nada Mais ou menos do que ele quer A gente vai ver se inventa alguma coisa Inventa alguma coisa E aí tá ela, rapaziada Quem é, hein, mano? Quem que é ela? Quem é ela, fela? Pode mostrar não, né? E os caras? Tá curioso quando chega aí? Tudo tá assim? Puta que eu parei, mano Já tinha falado pra você Já teve dois manos Já chegou aqui Olhou só um pneu O pneu que olhou só um pneu É do Eder e essa, né? Só pelo pneu? É, mano Os caras deduzes Os caras deduzes, caralho Não tem como Eu falei, Eder? Que Eder? Eu nem conheço Quem é esse cara aí? Quem é esse maluco aí? Posso que eu falo que eu pedi alguma roda Que faz parar Olha lá, tô vendo a roda da bola do prato A moto nem tá lá A moto tá aqui já deu uns dias Aí, rapaziada Vai desentocar ela aí Desentoca aí, mano Desentoca aí Desentoca aí Tava com frio a danada Será que dia quinze eu consigo ir pra Ribeirão Preto com essa bicha? Será que dia quinze eu vou com ela? Eu vou esquentar o óleo Como tá passando Esse jeito não é nada Ah, vamos saber Eita A promessa foi Antes do Natal, né? A gente vai dar uma tensãozinha legal O que merece? Merece Rapaz, tava com a hora de ver esse negócio assim Motorzão Zero Do jeito E aí se divertir, né? Agora é você brincando com ela Brincar com ela aí, né? Que vai sair Será que vai dar bom? Vai, vai Tem que dar, né? Vai dar Tem que dar Eita Soltei hoje o vídeo do motor Os caras já comem tanto isso Você mal sabe os caras que já tava aqui, ó Já tava aqui guardada a moto já 11 mil comentários Quase agora eu tinha já falando do Twister E aí bateu o Twister, né? Já tava o Twister, não tinha como mudar mais não Os caras falaram 190 e a gente não tinha como correr atrás não Já era O coração já era esse Ah, os caras querem ver o bicho pegar fogo mesmo Não, não quer 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 Os caras falam que o motorzinho é pra dentista Tem que ser um negócio Que engraçado Como você falou, né? Não pode ser original, né? Não, não, não Tem que ser Tem que ser montada 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 É isso aí Já calma a janela Eu já esqueci tudo que tinha que fazer Já não lembro mais nada Tu tirou foto? Não tem como Tira foto Não tem que ser todo meu jeito Já esqueci o que você falou Yeah I ain't here for the money I ain't here for the fame No one might be nice To own a禅�� E aí 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 E aí